Salve, salve meus amigos! É R Luthier aqui com vocês e ó, a galera pediu e nós atendendo aos nossos seguidores, aos nossos clientes lançamos uma promoção pra esse final de semana, hoje sábado, dia 9 de janeiro e amanhã domingo que é o cavaco em marupá maciço, certo? Apenas 650 reais, presta atenção, marupá maciço, 650 reais e o cavaco em cedro maciço, apenas 750 reais. Então ó, tempo de envio curtinho o cavaco é em madeira maciça, o rastilho e a pestana é em osso a gente regula aqui na colagem do braço, a gente inclina direitinho e tal faz uma técnica bacana pra o cavaco ficar baixinho as costas, pra não doer os seus dedos então chama a gente no WhatsApp, porque essa promoção é hoje e amanhã, sábado e domingo e aí no WhatsApp a gente manda vídeos, fotos, pra você ouvir o som, ver os modelos dos cavacos e aí você pode escolher o seu. Então não perde tempo e chama a gente lá valeu, bom final de semana, fui!